Pavi, querido, boa tarde, seja mais de uma vez bem-vindo à sua casa, Pavi. Ô Pitoli, boa tarde, boa tarde pra você, minha amiga, meu amigo que nos acompanha, siga bem caminhoneiro brasileiro. Estamos começando mais um sem mimimi, sem mamamá, mememé, momomó, momumumum. Só um joinha não dói, um joinha não dói, um joinha não dói, só um joinha, você curte, você comenta, você compartilha. O Supremo Tribunal Federal justificou a licitação de monitoramento das redes. O Supremo Tribunal Federal justificou, ontem, terça-feira, a licitação para monitorar conteúdos em tempo real sobre a corte nas redes sociais. O serviço custou aproximadamente, ou vai custar, será licitado, aproximadamente 350 mil reais. Abre aspas, trata-se de uma espécie de clipagem do conteúdo público, como já ocorre com os jornais e os sites jornalísticos, uma vez que o acompanhamento manual se tornou inviável diante da quantidade de menções registradas diariamente sobre o tribunal, fecha aspas, informou a corte. Abre aspas novamente, uma ferramenta de trabalho da comunicação social, sem relação com atividade jurisdicional. Assim será, fecha aspas. Ainda de acordo com o tribunal, o objetivo da compra é identificar os temas abordados e ter maior clareza sobre os assuntos colocados no debate público para criar, a partir disso, conteúdos explicativos ou informativos sobre a atuação do tribunal. Serão pesquisados temas e não pessoas. Enfatizou o STF, mas eu me lembro de falar, foi uma dor de opinião, né? Em 28 de maio, a revista Oeste revelou a compra do tribunal. A imprensa tradicional, contudo, se ateve ao caso apenas nesta semana. Conforme o contrato, que tem duração de 12 meses, a empresa vencedora terá que mostrar a evolução da imagem do Supremo, além de indicar os assuntos mais relevantes abordados pelos usuários, a classificação dos registros positivo, negativo e neutro, a identificação das principais fontes influenciadoras e detratoras, além da sugestão de aprimoramento das comunicações com estes públicos. Pavi? Você veja aí, é isso aí mesmo. Eu falei hoje à tarde. Eu acho melhor eles olharem para a minha cara e falarem, ô estúpido, ô burro, por quê? Vi agora, fala que está se tratando de temas e não de pessoas, mas no edital manda identificar pessoas, manda falar que a opinião é negativa, positiva, detrator, é isso ou aquilo, manda fazer georreferenciamento, porque ele está preocupado com o tema para poder explicar melhor. Mas o STF não é um poder político, é um poder técnico, jurídico. Ele não tem que saber o que acham. Ele tem que agir conforme a lei, conforme a Constituição. O STF não faz parte do debate público. Ele não pode nem influenciar, positiva ou negativa. Positiva sim, ele tem que garantir o debate público positivamente. Ele tem que garantir que o debate público exista. Agora, esse tipo de atuação, além de ser, conforme essa nota de hoje, uma pura fake news, uma pura desinformação, uma mentira deslavada, uma conversa para boi dormir, conversa afiada e com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro, com esse tipo de atuação, o STF interfere de maneira negativa no debate público. O STF não está. A justiça não está. O poder judiciário não está. No nosso ordenamento jurídico, como instituição que participe do debate público, a não ser para garantir que o debate público possa existir. Essa instituição, ela não pode, não deve. E eu posso dizer até que é proibido principiologicamente que essa instituição interfira no debate público. Isso aqui é uma clara interferência no debate público. Seja clipping ou não clipping, não tem que ter clipping. O direito não responde ao anseio popular. Só responde ao anseio popular no lugar onde ele é feito, modificado, alterado, revogado, que é na casa legislativa. Na casa judiciária, o anseio público não entra. O anseio público só entra no direito na casa legislativa, não na casa judiciária. Isso é um método de intimidação. E veja, o brasileiro agora está intimidado de todo lado. Esteja no poder executivo com este site de merda do Ministério dos Direitos Humanos, que de direitos humanos não cuida em absolutamente nada, e também pelo judiciário. E também pelo judiciário. Nós vamos ser um país policial. George Orwell se tornou realidade no Brasil. Um estado policial para quem é da direita conservador. Exatamente. O crime está matando no Rio de Janeiro inocente lá e ninguém policia nada, né? Não, não. Aliás, o André Bonora no chat, um querido, ele disse, tem um exemplo aqui sobre essa história de discurso de ódio. Invadir Israel e matar mais de 1.400 judeus não é ódio. Invadir e responder com pulso. Pulso firme em Gaza, em busca dos seus reféns, é ódio, é genocídio. Essa gente vai repetindo isso aí para sempre, né? Vai. Vai repetindo isso para sempre. É ainda mais um assunto que não tem nada a ver com o brasileiro. Não tem nada a ver com o brasileiro. que no Brasil se morre mais no ano do que se matou em Gaza. E se morre mais no Brasil nos lugares onde os partidos de esquerda governam. Mas você não pode dizer então a gente vai ter tudo pronto. O que falar, né? Porque já tem a cartilinha do ódio ou opinião. É ódio ou opinião! E do outro lado tem o STF intimidando. Porque só de saber que você está monitorado, só de ler o sorria que eu estou te filmando, sorria o coração está gravando, esse nome aqui dentro de mim, ou, 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 ou. O debate público já morre. Então, o STF está tentando justificar o injustificável. Ele está tentando justificar porque ele faz aquilo que não pode. Da mesma maneira que antigamente se falava, Pitólio, ah, aquela mulher foi abusada porque ela usava saia curta. Ela provocou. O STF, ele está retomando esse tipo de desculpa esfarrapada dentro do debate público. Vem pra ver. Ele foi, roubaram o celular dele porque ele mexia no celular, na rua. Onde está escrito que eu não posso mexer no celular da rua? O problema é o Estado que não garante que ele tem garantida. Exatamente. Exatamente. Está tudo muito louco, está tudo muito descontrolado.